Senhor presidente, senhores parlamentares, vou fazer aqui os cumprimentos ao presidente da Fiesp, Paulo Scarf, esteve no meu município, lá em São Carlos, e o Sistema S, um investimento importante na escola Senai, que leva o nome de meu avô também, patrono daquela escola, mas um investimento de R$ 11,2 milhões para novas tecnologias, novas máquinas, uma estrutura para capacitar os jovens também na questão da mecatrônica, na questão aviônica, é muito importante isso para os jovens daquela cidade, podendo ter uma oportunidade a mais para se capacitar e, com isso, arrumar um emprego para gerar a sua própria renda. Então, eu queria deixar aqui os nossos cumprimentos, também ao diretor da escola, Marinho, todos os professores da escola Senai, na cidade de São Carlos. Muito obrigado.